Abertura 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 Anda bem, convosco bem, e tudo tudo irá bem. Está completamente isolada por causa de um grande nevão e que não se pode entrar a sair de lá. Essa informação também chegou à minha companhia de caminhos de ferro. Foram suspensos todos os comboios. Até Nova Ordem, nenhum comboio poderá partir. O que significa que mesmo que o Whirifog tenha chegado a tempo a Chicago, ficará ali preso há alguns dias. Obrigado pelas magníficas notícias. Finalmente, amigos, podemos considerar que vamos ganhar essa aposta. Um brinde ao triunfo, senhoras. Ao nosso triunfo, ao nosso triunfo. E ao fracasso do Whirifog. Ouviu aquilo, Lord Guinness? Mas que pouca sorte e grande desgraça. Se o senhor Fog não chegar a tempo de embarcar no China, todo o seu esforço terá sido em vão. É desesperante pensar que o senhor Fog pode perder a aposta na etapa mais fácil da viagem. Sossegue. Você não se esqueça que o senhor Fog não é homem para se deixar vencer por um nevão. Sossegue. E em breve verá que teremos boas notícias do senhor Fog. Por favor, meus senhores, eu já disse e torno a dizer. De momento não pode sair nenhum comboio. A companhia não pode pôr em risco a vida dos passageiros. Sinto-me muito, senhor, mas eu não encontrei nenhum meio de transporte. Bom, nesse caso vamos procurar um trenó. Está a pensar em ir até Nova Iorque de Ternó? Estamos aqui em Chicago. Se conseguirmos chegar a Buffalo, era o ideal. De Buffalo poderemos seguir até Nova Iorque de comboio. E se em Buffalo aconteceu o mesmo e não pudermos viajar de comboio? Isso significa que eu perderia a aposta e seria a minha ruína. Não há tempo a perder, vamos arranjar um trenó. Bem, reconheço que és um bom lutador, mas não te serve de nada. Eu vou atrás de ti só para te virem regalar no meio da neve. Já parou de nevar? De próxima vez vou eu. Está bem, mas agora empurra. Pode já dar um barbecue, mas está um frio de rachar. Maldita neve. Mas que lugar tão sinistro, não acham? Há alguns anos houve aqui um terrível incêndio. Herderam 20 mil casas, 100 mil pessoas perderam os seus lares. Mas se estas casas estão abandonadas, vai ser muito difícil encontrar aqui alguém que nos aluga um trenó. Encontraremos alguém. O mar congelou. Não, Tico, não é o mar. É o lago Michigan, que é o terceiro maior lago dos Estados Unidos. Se este lago já é tão grande como serão os outros dois. Meu Deus. Na América é tudo descomunal. Estou sem frio. Aconchega-te bem, Tico. O quê? Parece um barco. Estranho. Os barcos não andam sobre o gelo. Esta é a solução para o nosso problema. Venham comigo. Perdão, este veículo é maravilhoso. Calculo que seja o senhor o proprietário. Refere-se a isto. Sim, é meu. E fabriquei-o com as minhas próprias mãos. Em boa hora. E que velocidade é que ele pode alcançar? Exatamente. Não sei. Nunca me di. Mas com vento forte, corre mais rápido do que um comboio. Pode dizer-se que não há trenó mais rápido que este. Oh, isso é ótimo. Espero que não se ofenda com a minha proposta, mas estou interessado em comprar o seu trenó. O quê? Como disse? Dou-lhe quinhentos, ou melhor, ofereço-lhe mil dólares pelo trenó. Mil dólares? É demasiado. Construí-o com madeira que sobrou de uma obra e quer dar mil dólares. Com esse dinheiro posso comprar uma casa nova. O senhor poderá comprar uma casa e presta-me um grande favor. Oh, meu Deus. Tu sabes que eu não sou ambicioso, mas preciso tanto de uma casa nova. Está bem, de acordo. Negócio fechado, senhor. Muito obrigado. Já que o senhor é tão amável, posso levar também algumas mantas? Mas é claro que sim, meu caro amigo. Dou-lhe todas as mantas que tenho. Muito obrigado. E agora agradecia que me ensinasse a manejar o trenó. Sim, senhor. É muito fácil. Funciona da mesma maneira que um barco. É só içar as velas e depois o vento é que faz o resto. Maldito Felizardo, volto a surpreender-me mais uma vez. Tenho de encontrar uma coisa assim. É esta. Sai já daí, esse trenó é meu. Patrão. Desta vez parece que tive mesmo sorte. E desejo-lhe muita sorte, senhor Fogg. Obrigado. Eu é que lhe agradeço, porque se não fosse o seu trenó, eu não poderia seguir viagem. E se não fosse o senhor, eu jamais poderia comprar uma casa. Não imagina como lhe estou grato, senhor Fogg. Obrigado. Bom, temos de ir embora. Boa viagem e muita sorte. Boa viagem e muita sorte. Para esta velocidade, vamos demorar 11 ou 12 horas. Isso quer dizer que vamos à mesma velocidade do que o bumbum. Tem tanto frio. Tapa-te melhor, Tico. E também tenho fome. O que aconteceu? Por que paraste? Anda! Anda! Anda, maldito! Para, desgraçado! Para, para! Ali diz Detroit. Estamos certamente perto do Canadá. Onde? Do Canadá? Não! Naquele tabulho escrito Londres. Estou mortinho para chegar a Londres. Estúpido! Perdeste uma excelente ocasião para estar escaladinho. Entramos em território canadiano e o Canadá foi uma colónia inglesa até há cinco anos. Provavelmente quem batizou esta cidade foram imigrantes saudosos. Ah, então no Canadá também existe uma Londres. Mas há uma grande diferença na nossa querida Londres. Não neva tanto nem vai tanto frio como aqui. Eu quero ir para a minha casinha. Não chaves, cretino. Acho que o Tiggo não está nada bem. Será que está doente? Tiggo, o que é que tens? Temos de encontrar um abrigo rapidamente. Pobre Tiggo. Reage, Tiggo. Não, Pedro. Não, Pedro. Éatu… O que tem? Eu vou ver uma cabana. Abre-me, por favor. Boa noite. Desculpe incomodá-la a esta hora, mas temos connosco um amigo que está muito doente. Não faz mal, ainda não estava deitada. Entrem, está muito frio. Vou escovitar o lume. Por favor, traga água quente. Sim, senhor, imediatamente. Coitado, está cheio de febre. Kiko, amigo. Desculpe, tem alguma cama onde o doente se possa deitar? Sim, senhor, com certeza. Ele está neste estado por minha culpa. Mesmo que eu perdesse a aposta, não devíamos ter saído de Chicago nestas condições. Ficaremos aqui até que o pobre Tico recupere completamente. Senhor, perdoe-me, mas não pode perder tanto tempo. Já falta tão pouco para acabar a sua volta ao mundo em 80 dias. Ai, que frio. A vida do Tico é muito mais importante do que perder ou ganhar uma aposta. Eu quero... Tico! Está aqui, Tico. Eu tinha o guardado. Toma, Tico. Coitadinho do Tico. Se calhar nem vais chegar a ter a alegria de voltar a pôr os pezinhos em Inglaterra. Pois é, coitadinho. E eu também quero voltar para casa. Eu quero voltar para Londres. Não chores, Paulinho. Paulinho, por alguma causa, também já estou a chorar. Como é que te sentes? Tenho fome. Já está melhor. O que é que tu disseste, Tico? Para eu, estou a morrer de fome. Isso é um bom sintoma. Ora bem, deixa cá ver. Dez, já são mais do que horas do pequeno almoço. Toma, toma. Ai, mas que sorte mais desgraçada, assim para apanhar. Ai, não há nada como o estômago cheio. Isso quer dizer que já recuperaste completamente. Mas pregaste-nos um grande susto. E o pior é que, por causa disso, perdemos mais de dez horas. Ah, a sério? Então não podemos perder mais tempo. Vamos embora, Starfog. Tens toda a razão. Vamos embora, Tico. Tico. Não sabes o que fazer. Sai de casa sem hesitar. Malas na mão e nesse céu. Toca a viajar. Se estás parto da rotina e tudo te parece igual. Tu precisas de vitaminas, é a altura de viajar Toca a viajar Se quiseres tudo é possível, afinal querer é poder O mundo é um lugar incrível para conhecer Gente, os costumes e outros climas que tu vais adorar Se precisas de vitaminas, é a altura de viajar Toca a viajar Estas são as cataratas do Niagar Mas que exagero Estamos perdidos Como é que nós vamos atravessar as cataratas? São enormes De trinó Este trinó? Isto é uma autêntica loucura Não podemos parar agora Vamos subir o mais possível e então atravessaremos o rio Temos de alcançar a outra margem antes de sermos arrastados para as cataratas Bigodão, arranja alguma coisa que sirva de remo Sim, senhor, é para já Tenho medo Eu também Aqui será mais fácil porque a corrente já não é tão forte Todos para bordo A traçar deles Não podemos Corpsar Vamos, rapazes, viremos mais depressa, que façam isso. Vamos, rapazes, viremos mais depressa, que façam isso, vamos. Está a arrastar-nos mais depressa. Estou a arrastar-nos mais depressa, já falta muito pouco para chegarmos à outra margem. Eu estou com medo. 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 O que é que você vai fazer? Procura um transporte, Bigodão. Sim, senhor. Obrigado. O que foi? Tarde demais. Senhor Fogg. Como acabaram de ver, a pouca sorte abateu-se sobre o Willy Fogg. Por apenas alguns minutos perdeu o navio que o levaria até a Liverpool. O que acontecerá no próximo episódio? Conseguirá o Willy Fogg sair da situação em que se encontra por ter perdido o China? Ou dar-se-á por vencido, já que tudo parece estar contra ele? Esperemos bem que não. Afinal, o Willy Fogg tem um caráter forte e obstinado e para ele não existe o desânimo. Põe a boca assim como se fosse para beber. Vai soprando o ar, pouco a pouco, e já vais ver. Sai um açougue e não há nada a tamer. Há muitos perigos, coisas fáceis e difíceis, gente boa, gente má, aventuras, desventuras, sem parar. A sobia com força e o problema não existe, porque há sempre um amigo que gosta de estar contigo para ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.